Além de se preocupar com a nossa casa, se preocupar com o nosso ambiente de trabalho é fundamental para a nossa saúde física e mental. Afinal, trabalhar num lugar gostoso e agradável não tem preço. E é por isso que eu estou aqui na Toda Skinny para apresentar para vocês os melhores escritórios planejados. E para falar de escritórios, ninguém melhor do que a Franciele aqui da Toda Skinny. Tudo bem com você, Franciele? Tudo bem, Carol. Então, a Toda Skinny está preocupada em adaptar o ambiente de acordo com a necessidade do cliente. Então, esse escritório vai estar de forma organizada, de forma que o cliente vai se sentir em um ambiente mais confortável, agradável. E, Franciele, se eu quiser colocar um pouquinho de personalidade do meu jeito no meu escritório, tem como fazer isso? Tem. Para a Toda Skinny tem texturas, cores, vai ter como fazer com que esse ambiente fique mais aconchegante. Ela também trabalha com a linha Estúdio, que é uma linha aprimorada justamente para os escritórios mesmo, né? Que é uma linha que oferece todo um sistema de deslizante, toda uma questão de cadeiras ergonômicas. Franciele, além do escritório em um ambiente de trabalho, em casa também, a pessoa pode ter um local gostoso, bonito. E a Toda Skinny pode proporcionar isso para a pessoa, né? Com certeza, a Toda Skinny pode proporcionar a você um ambiente mais agradável, confortável, para que você possa desenvolver no seu trabalho. Obrigada, Franciele. Espero que o pessoal de casa tenha aproveitado essas dicas e venha planejar seu escritório aqui na Toda Skinny.